Música Me sigo nesse momento com muita tranquilidade Eu já estava cantando e acompanhava um passe Que o carro, que o transporte, estando em quente, porto e mais velocidade Você não tem que ter dificuldade pra cantar, se indeniza Eu cheguei, ó, eu preciso e você fez a pesquisa pra todos os dias É assim que são boas boas Música 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 Música